Como vocês podem ver, o programa tá cheio de saúde hoje, mas olha só, só um coisinho pra vocês entenderem nossa pauta. Apesar de ainda não existir um calendário oficial sobre as cores dos meses, as campanhas são cada vez mais conhecidas, divulgadas e abraçadas pelo nosso povo, tá? E isso não é só no Brasil não, no mundo todo. Por isso que é tão importante a maior quantidade de informações a gente traga pra você em nossas ações. Janeiro e Branco, um alerta sobre a saúde mental, já conversei com o Cristiano Anastessa no bloco passado. Agora vocês vão saber que também o janeiro é verde, mês de conscientização ao combate ao câncer de útero. Comigo aqui, essa querida que faz parte também do meu staff, doutora Manuela Azevedo, pra falar com as mulheres de forma bem direta e com toda a sapiência que eu tenho. Manu! Obrigada! Amor! Tudo bom, querido? Saudade que eu tava de você. Também. O ano começou? Eu sempre falo, agora o ano oficialmente pode começar. Tô no programa de Fábio, vamos falar de saúde. É o primeiro, né? A agenda tá aberta. Tá aberta. 2020 começou pra você? Peito aberto. Pois é, ela falou assim, Fábio, você não tinha vindo aqui até agora, o ano começou pra mim, só depois que eu venho aqui. Coisa boa, Manu, isso que eu falei de fato é verdade, não é? Isso, exatamente. É muito legal essa conscientização, né, Fábio? Essa caracterização em cores, a gente pensar. Claro que a saúde é o ano todo, mas a gente puxar naquele mês e falar mais sobre aquele determinado assunto. Verdade, verdade. Pra poder realmente levantar essa pauta. Olha só, alguns dados que eu tenho aqui, o câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, não é verdade? Exatamente, Fábio. Só perde pro câncer de mama e pro câncer de colo retal. São os outros dois cânceres mais prevalentes. Eu não sabia disso. Em terceiro lugar, vem o câncer de colo do útero. Manuela, mas afinal, explica pra gente o que é o câncer de colo de útero, se ele é transmitido, eu queria saber um pouquinho. Isso, o câncer do colo do útero é o câncer que acomete uma parte do útero que chama do colo, né? Porque o útero, ele é praticamente em duas formas. Tem o corpo do útero e o colo do útero. Existe também o câncer do corpo do útero, mas esse é bem menos prevalente. É mais raro? Raro, tá lá no oitavo lugar. Ok. E o do colo do útero, que a gente vai falar hoje, que é o mais prevalente, que é o terceiro lugar. Então, acomete aquelas células que estão ali no colo, que é o primeiro contato ali da vagina com o útero, que é o colo do útero. Certo. É essa região que é acometida. É transmitido? Não, geralmente não é transmitido de pessoa para pessoa, mas o principal causador do câncer do colo do útero é o HPV. Então, o HPV sim, ele é transmitido durante a via sexual. Então, por isso que sim, transmitido no ato sexual. Como eu falei, não transmitido, não transmitido hereditariamente. Certo. Então, ele não é um câncer hereditário, mas um câncer que é adquirido, Fábio, durante a nossa vida. Principalmente durante o hábito da relação sexual. Agora, Manu, é uma doença silenciosa? Super silenciosa. Por isso que a gente chama atenção. Como o câncer de próstata também é silencioso. Quando a gente for pensar no sintoma, Fábio, o câncer já está avançado. Muitas vezes a chance de cura é muito pequena. Quais são as causas, Manu? Geralmente o HPV é a principal causa, só que não é sozinho, Fábio. A gente sabe que o HPV sozinho não seria capaz de causar o câncer. Certo. Mas se você tiver o HPV junto com uma pessoa que é obesa, junto com uma pessoa que é tabagista, junto com uma pessoa que é estressada, junto com uma pessoa que não pratica atividade física, aí pronto, o terreno está perfeito para aquele vírus se desenvolver. Existem fatores de risco? Sim, como eu falei. Pessoas que fumam, pessoas que são etilistas, alcoolistas, pessoas que bebem também, pessoas que têm uma imunidade mais baixa por esses fatores. Por isso que ela é tão silenciosa. Por isso que é tão silenciosa. O corpo da gente fica só com uma imunidade baixa, sendo propício para aparecimento desse tipo de coisa. Não existe alguma forma de prevenção? Acho que as pessoas querem saber isso. Isso, é muito importante a gente falar. Prevenção básica é o uso do preservativo no ato sexual. Isso a gente tem que começar a falar desde as adolescentes, a todas as mulheres. É super importante, gente, a gente pensar no uso do preservativo. Claro, claro. Não esquecer nunca disso, porque uma vez que eu esteja contaminada, Fábio, não tem mais jeito. Não, já entrou na situação, já está aí, já reforçou de risco. Exatamente. As pessoas perguntam muito de cura, né? Eu sempre falo, a cura, ela é uma cura relativa, porque muitas vezes a gente faz o exame e o vírus, ele não está presente naquele momento. Mas ele não sai do seu corpo. Então, por isso, o exame tem que ser feito sempre, anualmente, porque, por algum motivo, ele pode voltar a fazer a doença. Então, por isso que ele tem que ser detectado nesse momento que ele está ali. É a prevenção. É a prevenção. Tá. Agora, a vacina contra o HPV também é uma prevenção, correto? Exatamente. Um outro fator. Eu nem falei antes, porque a gente já sabia que essa vacina é super importante falar agora. É uma prevenção, na verdade. O uso do preservativo também, mas agora deve ter mais ou menos uns 8 a 10 anos surgiu a vacina, que começa a ser aplicada até nas adolescentes, meninos e meninas. É isso que eu ia perguntar. Existe uma faixa etária inicial? Exatamente. 10 a 13 anos, Fábio. A vida sexual, hoje em dia, dos adolescentes, está começando muito precoce, né, Manuela? Então, por isso que a vacina realmente é, na verdade, em criança, né? Porque 10 anos é uma criança que está recebendo uma vacina justamente por a gente querer nivelar. Tem criança que vai ter um ato sexual com 18, uma criança, um adolescente com 18, 20 anos. Agora, outros com 11, né, Fábio? É verdade. Outros meninos vão engravidar com 13. Não, gente, esses dias a gente já estava vendo uma matéria, inclusive, estava passando no Jornal da Record, falando sobre gravidez na adolescência. Gente, uns com 10 anos, 11 anos, já a mãe. Exatamente. E às vezes com 16, o segundo filho. O corpo não está formado, Manuela. Que loucura. É uma triste realidade. Então, por isso que a vacina é feita justamente antes dessas meninas começarem a ter o contato sexual. Existe algum exame capaz de diagnosticar a patologia? Sim, com certeza. O exame mais importante é o Papa Nicolau, também conhecido como preventivo, né, que a gente deu um apelidinho nele. Então, por isso é importante que todas as mulheres consigam realizar esse exame periodicamente, porque aí sim a gente vai conseguir fazer a detecção precoce do vírus e do câncer. Aí pode curar. Aí pode curar. Bacana. Manu, em caso de ter diagnosticado o câncer, quais são os tratamentos indicados? Isso, Fábio. Os tratamentos, gente, vai depender muito do momento em que foi diagnosticado. Se às vezes for diagnosticado bem no iniciozinho, a gente consegue fazer um tratamento super, assim, pequeno, sem muitos efeitos colaterais, que a mulher não vai ter problemas futuros para engravidar. Então, por isso que é importante a doença ser detectada logo. Agora, se não foi detectada logo, foi no estágio mais avançado, aí o tratamento fica muito mais dificultoso. Ficado. Uma cirurgia muito maior. Muitas vezes tendo que fazer complemento com quimioterapia, radioterapia. Nossa. Então, assim, já fica muito mais, muito pior para a mulher. Pesado. 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 Então, por isso que o importante, e assim, muitas vezes ainda, quando se consegue, né, Fábio? Porque dependendo do nível, quando já atinge metástase, essa mulher... Já está, já está, o problema já está mais grande. O problema já está mais agressivo e aí vai ser difícil uma cura. Manuela veio aqui conosco falar a saúde da mulher, mas de forma muito bacana, de forma muito inteligente, de forma muito sucinta, rápida. Espero que vocês tenham assimilado um pouco do nosso bate-papo e a prevenção é o melhor. Com certeza, a prevenção, né, tanto pensando na prevenção em si da doença, mas como eu falei, também a prevenção dos fatores de risco. Então, a gente pensar, ter uma saúde legal, ter um corpo legal, praticar uma atividade física, ter menos estresse, tentar gerenciar tudo isso, né, Fábio? Porque muitas vezes, como eu falei, o vírus em si, ele não vai levar à doença, mas os fatores que estão ao nosso alcance. A gente pode procurar ter uma vida bem melhor. Com certeza, Manu. Muito obrigada. Obrigado a você por ter deixado o consultório e eu ter vindo aqui pra me atender, porque eu tô muito feliz sempre pela sua presença, tá bom, amor? Obrigada, gente. Obrigadão. Um beijo grande. Até a próxima, tá? Se Deus quiser, mês que vem, nem mais. Se não vier aqui, vai vir no mês e acabou. Pra mim, não é? Essa é a doutora Manuela Ziveta. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém.